Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 16 de agosto de 2020 Vamos trabalhar com uma sequência de vídeos sobre criptografia e certificação digital Neste vídeo nós vamos fazer um cenário aqui e explicar como funciona o MAC Message Authentication Code, ou seja, código de autenticação de mensagens Para ilustrar antes como funciona o MAC na questão da criptografia Vamos imaginar que a Alice faz requisições para que o Bob deposite dinheiro para a Eve E a Eve consegue inspecionar e espionar o que eles estão se comunicando Então vamos criar um cenário aqui e ver o que acontece De início, digamos que a Alice e Bob têm uma combinação Eles trabalham apenas baseados em integridade da mensagem Então o que significa integridade da mensagem? Quer dizer que a mensagem não foi adulterada ao longo do caminho Então para isso eles combinaram ali de utilizar o algoritmo SHA256 Para verificar se as mensagens entre eles estão íntegras E nós vamos ver o problema disso Digamos aqui que a Eve está espionando a comunicação entre a Alice e Bob E a Alice vai fazer aqui um pedido número 1 E a Eve já sabe, a Eve sabe, a Eve sabe que o pedido é de 300 reais para ela Então aqui no nosso primeiro cenário a Eve sabe E a Eve está espionando, ela vai ver como que eles fazem essa troca de informação Então aqui no pedido 1, Alice pede para a Bob Oi Bob, deposite 300 reais para a Eve Assina a Alice Salva a informação aqui, ela tem o pedido, TXT E ela gera um arquivo também de SHA256 Então OpenSSL Digest menos SHA256 O nome do arquivo é pedido 1.txt Vamos salvar esse SHA256 em outro arquivo Pedido 1.txt é ponto SHA256 Notem que nos dois arquivos aqui Notem que em um arquivo eu tenho a informação E no outro arquivo eu tenho o Digest ali em formato ASCII Mas a intenção nossa aqui é mostrar ali o que pode ser explorado A gente não vai armazenar em binário aqui para facilitar a nossa compreensão do vídeo Então aqui o Bob vai receber essas informações Então ele vai receber aqui o pedido Então a Alice vai enviar o pedido 1.txt E aqui o Bob vai receber também o hash Ele está esperando pelo hash Aí o Bob fala de fazer o que? Ele vai ler o pedido Ah, é para depositar 300 reais para a Eve Legal Só vou depositar se essa mensagem for íntegra Então ele faz uma verificação de SHA256 O algoritmo SHA256 sobre esse arquivo Pedido 1.txt E ele vai verificar se aquele arquivo lá bate a informação Então está aqui Bateu a informação, beleza Olha só Começa com E, D, B, 4 Termina com 3819E Quer dizer que o arquivo tem integridade Ele é íntegro Ok, aqui a integridade é ok Mas nesse caminho aqui A Eve percebeu como que funciona a operação deles Ela ficou espionando Ela viu aqui, olha Passou um arquivo Passou o conteúdo do outro arquivo E ela vem aqui e captura exatamente a informação que eles estão combinando Olha só Assim que ela pede para depositar 300 reais para mim Então ela vai fazer isso aqui e vai verificar Ela vai reproduzir o que eles fizeram Olha só Pedido 1.txt Só remover aqui a última linha Acho que aqui vou ter que usar outro editor Vamos ver se removeu a última linha Removeu Ok 300 reais para a Eve E agora ela pode fazer o seguinte OpenSSL, ela sabe Ela pode verificar aqui Tem 64 caracteres aqui Quer dizer que é um SHA-256 Na verdade já diz aqui Nós deixamos explícito ali Ficou fácil dela identificar até o nome do arquivo Então vamos lá OpenSSL Digest SHA-256 E o nome do arquivo E ela pode conferir aqui EDB4 I3891E Bate aqui em cima Bateu, olha só Ela conseguiu Verificar onde eles fazem Onde eles conseguem Fazer, alterar essa informação Então beleza Já que a Eve aqui Estou fazendo uma maneira bem simples Então digamos aqui Um segundo passo agora A Eve Sabe que ela tem um pedido Para receber de 500 reais Mas agora ela também vai atacar Ela também vai Vai alterar o que está sendo feito A Alice ali Por via de economia De formulário Ela copia o pedido 1 TXT para pedido 2 Pedido 1 TXT para pedido 2 E ela edita esse arquivo Pedido 2.txt Para enviar para o Bob Agora nós temos que depositar 500 reais para a Eve E ela salva ali E ela salva 500 reais para enviar para a Eve A Eve sabe Que vai passar 500 reais ali Então ela vai atacar 500 Vai pedir 5 mil reais Muito bem A Alice vai Gerar um arquivo Chá 2.5.6 Desse 500 reais Então desse pedido número 2 Open SSL Digest Chá 2.5.6 Pedido 2.txt Vamos gravar no arquivo Pedido 2.txt E a Alice vai enviar esse arquivo Enviar Pedido 2.txt Aqui o Bob Vai receber esse novo pedido Notem aqui que o Bob vai receber Recebeu Pedido 2 Deposite 5 mil reais para a Eve A Eve conseguiu inserir ali a informação de De 5 mil reais Mas ainda não está pronto A Eve vai ter que ser esperta Ela vai ter que atacar o hashing também Então vamos fazer isso Aqui no Ela pode copiar o pedido 1.txt Para Pedido 2.txt Ela vai ter o hashing Do pedido 2 Só vamos colocar aqui que ela Quer que deposite 500 reais Digest Chá 2.5.6 Pedido 2.txt Está aqui Essa é a informação que ela vai ter que Alterar Então Vamos só salvar aqui no outro editor Para a gente ter em mãos Esse é o primeiro Digest E agora nós temos aqui também Olha só O D5.000 Que é o que ela vai ter que Enviar para a BOP Para a BOP Digest Pedido 2 Agora eu tenho 2 hashing E vamos atacar Troque esse hashing Pelo outro Que é o que está aqui Olha só o que vai acontecer Enviar Pedido 2.txt Ponto Chá 2.5.6 E aqui o BOP Vai receber o hashing Os dois estão confiando Que a informação de hashing Está ok Aí o BOP Vai receber o pedido Da Alice Para depositar 5.000 reais Para aí Vamos ver se é íntegra Essa mensagem Então ele pode fazer isso aqui Open SSL Menos Digest Menos Chá 2.5.6 E verificar se O pedido 2.txt É íntegro E ainda pode fazer ali É um cat Pedido 2.txt Chá 2.5.6 Conferir Bater o CD 0.8.7 Termina com 7.8. Descer lá vai o BOP E deposita inocentemente 4.500 reais a mais Para a Ivy Achando que A informação Ela está Correta Se a gente verificar aqui O arquivo original Da Alice É 8.B1 E aqui ele recebeu Como CD 0 E ainda confirmou A integridade do arquivo Está ok Mas é a integridade Do atacante Não é do arquivo Do atacante Não é a integridade Do arquivo Que a Ivy enviou Como que nós resolvemos isso? Isso é um problema De autenticidade A informação Ela é íntegra Mas ela não é autêntica Ela não foi enviada Por Alice Ela foi enviada Por Ivy E ali a Ivy Ela conseguiu embolsar 4.500 reais a mais Por falha da Alice e de Bob Eles estão confiando Na integridade Então digamos que Eles desconfiaram Dessa falha Deu problema Para eles Digamos que Alice e Bob Marcaram um café No shopping E aqui nós temos Um terceiro cenário Onde Alice e Bob Eles combinam Uma chave secreta Digamos que eles Combinaram lá Que a chave secreta É a palavra Abacaxi Só uma ilustração Eles tem aqui Como palavra secreta A palavra Abacaxi Eu não vou executar O ataque com a Ivy Agora só para dar tempo No vídeo A gente ilustrar melhor A Ivy eu vou deixar Ela apenas espionando Para ver porque eles Porque eles estão Fazendo uma nova técnica De comunicação Então lá vai Vamos para um terceiro pedido A Ivy sabe Que o pedido agora É de 100 reais E ela não vai atacar Ela só vai espionar Para ver porque Agora o método é novo Alice e Bob Estão no método novo Então a Ivy está aqui Apenas espionando O que pode acontecer Então Alice e Bob Vão se comunicar E a Alice vai fazer Aqui o pedido número 3 Então para economizar Economizar tempo O que eles vão fazer Eles vão copiar Aqui o pedido O pedido 1 Para o pedido 3 Dentro do pedido 3 A Alice vai fazer isso aqui Veja que isso aqui é novidade Deposite Deposite 300 reais Agora vai colocar Deposite 100 reais Que é o nosso terceiro pedido Aqui E na última linha Ali você vai incluir A senha abacaxi Salvou Ela tem o pedido 3 Agora ela gera OpenSSL Digest Cha256 Pedido 3.txt Salva no arquivo Pedido 3.txt.cha256 Com a palavra abacaxi Incluída dentro do texto É uma chave Agora ela volta para o arquivo Remove aquela chave Só vou conferir aqui Só vou conferir aqui Ver se Pelo outro editor Se removeu a última linha Removeu Beleza Agora vejam Ela tem o pedido 3 Com o pedido Para depositar 100 reais E o chá 256 Ele está Num formato aqui Que ele inclui A palavra abacaxi Mas a Ivy desconhece A palavra abacaxi Porque a Ivy A Ivy desconhece A palavra abacaxi Porque a Alice e a Bob Combinaram ali Num café Num shopping Agora a Alice pode mandar tranquilamente O Bob vai receber Enviar pedido 3.txt Aí ele consegue ver aquele pedido lá Enviar pedido 3.txt.cha256 Para o Bob Também vai receber aqui Enviou A Alice Conseguiu transmitir a informação O Bob vai fazer o que? Obviamente Ele pode ver o pedido 3 Ele sabe que o pedido 3 Aqui é É uma requisição para ele Deposita 100 reais para a Ivy Se ele tentar rodar o Menos ch2.5.6 Diretamente no arquivo Ele vai ver que Não bate Com o ch2.5.6 Original Não bateram Um começa com Um AB E o outro com C00 Mas ele sabe que tem uma senha Então ele vai editar o pedido 3 E ele vai lá no final do arquivo E coloca Abacaxi Porque a senha é combinada entre eles Agora ele faz o digest E agora ele verifica o arquivo Ch2.5.6 E os dois bateram Agora Nós temos aqui Integridade E a Autenticidade Ok Isso quer dizer que a mensagem é autêntica Foi A Alice que enviou Porque a senha só os dois sabem A Ivy por sua vez Ela ficou parada no meio do caminho Ela não conseguiu efetuar o ataque dela Ela pode chegar aqui Pegar o arquivo Conte o arquivo Colar Aqui ela desconhece que existe uma senha Vamos ver se está certo aqui Ela desconhece que existe uma senha abacaxi Entre Alice e Bop Então ela não tem esse conhecimento Ela vai Simplesmente lá Verificar o O digest Ch2.5.6 Desse arquivo Do pedido 3.txt Ela vai ver que Começa com um A, B, 6 Já no começo aqui Ela vê que não bate Com o C, 0, 0, C A Ivy vai pensar assim Poxa Eles tem um mecanismo novo aí De integridade E autenticação Também está incluído A Ivy agora tem Outros passos aí Que ela pode implementar Para Implementar para poder Descobrir o que eles estão fazendo Por ali Mas Isso aí fica para o nosso próximo vídeo Obrigado pessoal pela atenção Espero que tenham compreendido aqui Como que funciona Isso aqui é chamado de Código de autenticação de mensagem Então é isso que a gente efetua agora Até o próximo vídeo Obrigado pela atenção Tchau 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 Tchau